Música Fala pessoal, beleza? Estou aqui com mais um vídeo e dessa vez trazendo mais um vídeo para o canal Excelência Gamer TV Dessa vez eu não vou mostrar meu rosto, só a minha mão mesmo E o que eu queria mostrar para vocês é esse vídeo bem curto pessoal Que é os vídeos que eu pretendo fazer aqui nesse canal, como eu falei para vocês E também porque eu estou bem doente, eu estou com uma gripe do caramba É mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho adquirido e que eu tenha gostado pra caramba Não sei se está boa a imagem, mas talvez não fique porque eu estou gravando do meu celular Mas vamos lá Bom, uma coisa bem legal que eu tenho e interessante para mostrar para vocês É o Team Fortress 2 em mídia física Que é bem legal Vocês podem me perguntar, poxa, mas é de graça na Steam Pois é, mas quantas pessoas você conhece que tem o Team Fortress 2 em mídia física E automaticamente quando você compra ela, você já ganha a conta premium Para ser, acho que é VIP ou premium, não sei Você ganha uns itens a mais no Team Fortress 2 Está aqui o DVD, está aqui o negócio do código, que eu não vou mostrar Porque eu já ativei, se bem que acho que não tem nenhum problema Aqui também tem StarCraft em versão mídia física O que eu acho que, não sei se é meio difícil de encontrar Mas deu vontade de mostrar Bom, outra coisa que eu queria mostrar para vocês também, pessoal Bom, essa daqui é a webcam que eu uso Que é uma Logitech Não sei o que lá É Logitech C270, tá? E aqui está o meu monitor principal Eu estou aqui no canal do Riden Se você não conhece o canal dele, está aí Youtube.com.hjingame É um canal de Diablo É um cara que eu curto pra caramba Estou jogando bastante Diablo com ele Aqui está o meu canal O Excelência Gamer Para quem não conhece, é o canal primário E, para quem também não está sabendo Teve vídeo novo Bora lá assistir Está bem bugada, viu? Ó, 346 E teve vídeo novo Bora lá assistir É de Train 2 Eu fiz com o Arthur E aqui está o meu canal Onde eu vou postar esse vídeo Excelência Gamer TV Beleza? Também teve vídeo novo Não sei se você viu É o primeiro vídeo É de Fieldrunners 2 E para quem não entendeu ainda Eu vou colocar nesse canal Vídeos igual a esse que eu estou colocando Inclusive indicando alguns canais Não vou ligar o Fraps Para indicar canal nenhum Só vou falar Ó, o canal do cara é esse daqui Igual eu fiz com o do Riden Eu estou aqui É no meu notebook Para quem não sabe Eu uso um notebook, tá? Ele é 1i7 Tem placa de vídeo GTX 560 E mais um monte de coisa Mas eu estou providenciando também Um desktop Para ficar melhor Aqui Eu estou em call Com o Gabriel Que está fazendo meu BG Com o Design Art Que é uma bicha E com o Hiden Que é o dono do canal Que eu mostrei para vocês Bom, outra coisa Eu quero mostrar para vocês também Só que não é uma coisa ainda Muito importante para esse vídeo Vai ter outro vídeo falando sobre isso É que eu vendi Meu Astro A50 E eu estou usando então O Turtle Beach PX21 De novo E é bem legal E ele é bem bom Não tenho nenhuma reclamação dele Ele tinha quebrado bem Aqui Eu acabei arrumando ele Eu gostei para caramba Do resultado Se ele quebrar de novo Eu vou comprar outro E não vou comprar mais nenhum Astro Porque eu não recomendo Beleza? Bom Então é isso pessoal É um vlogzinho bem rápido É um vlog que eu não mostro no meu rosto Mas eu vou mostrar Sem nenhum problema E quando chover Como eu falei para vocês no primeiro vídeo Eu vou gravar chuva Para mostrar para vocês Espero que o áudio esteja bom Para que eu possa mostrar para vocês Esse vídeo Que eu gravei Está aqui Meu logo Do Excelência Gamer TV Se você gostou Deixe aí nos comentários Se tiver alguma pergunta Me faz aí Que eu te respondo no comentário Beleza? Me segue no Twitter Arroba Excelência Gamer E valeu Fui!